Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Spike e hoje eu estou aqui na Praça do Campestre Itabira porque hoje vamos ter um dia de cão, literalmente, hein? Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês tudo que tem nesse evento para vocês, beleza? Então, vem comigo pessoal, vamos lá! O que é isso? O que é isso? Pessoal, estamos aqui na Praça do Campestre e hoje estamos tendo um dia de cão, que é um evento promovido pela Prefeitura de Itabira, onde tem adoção de cães, compra de roupas para pets e muito mais, muitos cães também. E eu não vou perder essa chance mesmo, vamos andar mais! Tá vendo isso, pessoal? Tem vários cãezinhos aqui hoje! Legal, hein? Vocês viram aí um pouco de adestramento de cães? E essa aqui está de parabéns, hein? Gostei demais! Eu vou levar aqui! Vou levar aqui! Pessoal, hoje eu estou aqui com o prêmio do Hospital do Animal, que será sorteado ainda hoje! Vamos ver como vai ficar! Sorte é dizendo! E quem adotar primeiro, ganha essa cesta incrível! Mais uma! Táitte! É, assim que adotar, gente! E aí, eu vou levar ela aqui! Aqui! Olá, eu vou levar! Pessoal, vocês viram aí que eu fiz uma visita ao estante dos chocolates da Aninha. Para quem não sabe, a Aninha, ela ajuda vários... A Aninha, ela ajuda os animais que precisam muito de ajuda. E o que ela faz? Ela produz chocolates e com a venda desses chocolates, ela ajuda vários animais em situação de rua. E até eu comprei o chocolate dela e eu comi, tá uma delícia! Se vocês quiserem, é só entrar em contato com ela, tá? Eu vou deixar na descrição o Instagram do Chocolates da Aninha, tá bom? E vamos ajudar! É isso aí, pessoal! Esse foi mais um vídeo que eu gravo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, viu? Gostaram do vídeo? Deixe seu like! Se você está inscrito no canal, se inscreva! E para vídeos novos, ative o sininho, tá bom? É isso aí! Eu curti muito o passeio! Foi muito legal! Obrigada a todos que me acompanharam nesse passeio! E a gente se vê no próximo vídeo da Turma do Spike! Um abraço, turma! E tchau, tchau! Tchau, tchau!